Começou o Drops da Pan, o seu resumo diário de entretenimento em dois minutos, ou três. E hoje vamos falar do impacto do coronavírus na indústria tecnológica e nas Olimpíadas de Tóquio. O Google e outros techs, como o Facebook, tentam travar fake news e desinformação sobre o coronavírus. O pânico global provocado pelo surto pode potenciar notícias falsas. Então, para tentar bloquear essas notícias, a estratégia dá destaque à informação rigorosa e não sensacionalista. O algoritmo só está selecionando instituições públicas e meios de comunicação verificados. Não é por acaso que se você escrever a palavra coronavírus no Google, nos primeiros resultados aparece o site da Organização Mundial da Saúde e no Facebook a página da OMS. Falando em Facebook, a empresa também cancelou o evento anual de desenvolvedores. A conferência F8 estava programada para o mês de maio, em San José, na Califórnia. Daí, por causa dos temores com a epidemia do novo coronavírus, o Facebook decidiu cancelar seu tradicional evento. O encontro pessoal será substituído por eventos locais, vídeos e conteúdo por streaming ao vivo. O F8 sempre conta com o Mark Zuckerberg e a apresentação de novas ferramentas e produtos, além do contato dos desenvolvedores com as inovações planejadas pela empresa. Pelo mesmo motivo, o Facebook já tinha cancelado o Global Marketing Summit, que é o encontro anual com a indústria publicitária que estava programado para o início de março, em São Francisco. A Microsoft também cancelou sua participação numa conferência de videogames, programada para meados de março, em São Francisco, a Game Developers Conference, substituindo-a por um evento online. Já a Alphabet, dona do Google, reafirmou que sua conferência de programadores, em maio, ainda está de pé. Mas e as Olimpíadas? Os organizadores negam possibilidade de adiamento ou cancelamento dos jogos. A direção afirma que a ideia, a princípio, é a manutenção das Olimpíadas no Japão, como estava previsto, entre 24 de julho e 9 de agosto. No entanto, o percurso da tocha olímpica, que está prevista para começar dia 26 de março, em Fukushima, e atravessar o país, pode sofrer alterações. A Liga de Baseball de Tóquio, por exemplo, que acontece um pouco antes, já anunciou que vai realizar as partidas sem público até o dia 15 de março. É isso aí! Para ficar bem informado, acesse o nosso site, jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.